Olá, meu nome é Marcia Rezende, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, que hoje a aula está imperdível. Tapete diamante com barrado rendado, todo confeccionado com barroco Maxcolor. Vamos à lista de materiais? Nesta videoaula, utilizaremos barroco Maxcolor nas cores 1449 Gema, 8001 Branco, agulha para crochê número 3,5, agulha de tapeçaria, tesoura e cola para os acabamentos. Vamos começar? Vamos começar com o Maxcolor Gema, faça um nozinho inicial e um cordão com 60 correntinhas. E faça essas correntinhas bem soltinhas, porque a primeira carreira nós vamos trabalhar nesta terceira alcinha da correntinha. Vou completar o meu cordão com 60 correntinhas e já volto com vocês. Colhe a primeira correntinha, a partir da segunda, laçando esta terceira alcinha, faça um ponto baixo para cada correntinha de base até o final deste cordão. Completados os 59 pontos baixos, faça uma correntinha e vira. A partir da segunda carreira e as demais que vamos trabalhar até formarmos a base do tapete, vamos trabalhar laçando sempre a alcinha de trás, fazendo uma correntinha pra virar. Na terceira carreira, não contaremos essa correntinha como ponto, então, já inicia a carreira com ponto baixo no primeiro ponto. Sempre laçando a alcinha de trás, sobreponha um ponto baixo para cada ponto de base da carreira anterior. Uma correntinha e vira o trabalho. Na terceira carreira, vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos a segunda, ou seja, faremos um ponto baixo para cada ponto de base da carreira anterior, sempre laçando a alcinha de trás. Vou completar esta carreira e volto pra darmos sequência à próxima. A partir da quarta carreira, começamos a formar o desenho do ponto. Então, faça cinco pontos baixos. Laça o fio. Agora, nós vamos fazer um ponto alto na mesma direção deste ponto, porém, na primeira carreira. Onde temos estas alcinhas da frente mais sobressalentes. Então, desce a agulha na mesma direção do sexto ponto, laça a alcinha desta forma e completa aqui um ponto alto. O ponto baixo correspondente ao ponto alto que nós fizemos, nós vamos pular. E a partir do próximo, cinco pontos baixos, laçando a alcinha de trás. A partir do próximo, laçando a alcinha de trás, cinco pontos baixos. Laça o fio, deslize a agulha na direção do sexto ponto da primeira carreira, laça a alcinha do ponto e complete um ponto alto. Pulo o ponto correspondente que está atrás, cinco pontos baixos, laçando a alcinha de trás. Laça o fio, deslize a agulha na direção do sexto ponto da primeira carreira e complete um ponto alto. E vai trabalhando desta forma até termos um total de nove pontos altos. Se achar mais fácil, pode laçar esta alcinha da seguinte forma. Laça o fio, vira a agulha, vem aqui na mesma direção, laça esta alcinha e completa o ponto alto. Já temos um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Vamos fazer mais três. Música Música Completado o nono ponto alto, finalize com cinco pontos baixos. Uma correntinha e vira. Do lado avesso, nós sempre vamos trabalhar pontos baixos, laçando a alcinha de trás. Complete esta carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base da carreira anterior, laçando a alcinha de trás. E eu volto pra darmos sequência à próxima carreira. Ao final, uma correntinha e vira o trabalho. Desta vez, nós vamos intercalar. Então, a carreira anterior, nós contamos cinco pontos e no sexto fizemos o ponto alto. Esta, vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer o ponto alto no terceiro ponto. Então, conte um, dois, no terceiro, vamos descer para a terceira carreira. Então, tenha em mente o seguinte, nós sempre vamos trabalhar o ponto alto na carreira aonde nós temos as alcinhas da frente disponíveis para trabalharmos, ok? Esta daqui, nós já trabalhamos, que foi a primeira carreira que fizemos os pontos altos. Nesta próxima, vamos trabalhar nesta daqui, ok? Então, vamos lá. Faça dois pontos baixos, laçando a alcinha de trás. Laça o fio, vamos descer na carreira no ponto correspondente. Laça a alcinha e completa o ponto alto. Pula o ponto correspondente que está atrás e cinco pontos baixos. Laça o fio, desce no ponto correspondente e faz um ponto alto. Pula o ponto correspondente que está atrás, cinco pontos baixos. Laça o fio, desce no ponto correspondente e faz um ponto alto. Pula o ponto correspondente que está atrás, cinco pontos baixos. Laça o fio e completa o ponto alto. Trabalhe desta forma até o final desta carreira. Completados os dez pontos altos, ficamos aqui com dois pontos. Então, finalize com dois pontos baixos, exatamente como nós iniciamos a carreira. Faça uma correntinha, vira, e como eu disse anteriormente, todas as carreiras do lado avesso, vamos fazer pontos baixos sobre pontos baixos, laçando a alcinha de trás. Então, complete esta carreira e eu volto pra darmos sequência à próxima. Uma correntinha e vira o trabalho. Nesta carreira, como é o anterior, nós fizemos o ponto alto no terceiro ponto, é esta nós vamos fazer no sexto. Ou seja, fazemos cinco pontos baixos, laçando a alcinha de trás. No sexto, completamos o ponto alto. Então, a partir desta carreira, nós vamos sempre intercalar. Uma carreira, nós contamos cinco pontos baixos, no sexto fazemos o ponto alto. Na próxima, contamos dois, no terceiro fazemos o ponto alto. E vamos intercalando essas carreiras até termos um total de cento e oito. Vou completar mais esta carreira com vocês e a próxima. Quando eu digo esta carreira e a próxima, são as carreiras do lado direito, onde nós fazemos o desenho do ponto, ok? E as próximas, vocês seguem até termos um total de cento e oito. Então, se a carreira anterior, da parte da frente, que é onde nós formamos o desenho do ponto, nós trabalhamos o ponto alto no terceiro ponto, esta vamos trabalhar no sexto, sempre lembrando que nós trabalhamos na terceira carreira de cima pra baixo, que é onde nós temos a alcinha do ponto baixo sobressalente, essa alcinha da frente, ok? Então, faça cinco pontos baixos. Laça o fio, desce até a carreira onde nós vamos laçar o fio, sempre na mesma direção, laça a alcinha e completa o ponto alto. Outro detalhe que eu acabei não falando pra vocês é o seguinte, quando nós trabalhamos o ponto alto no terceiro ponto, nós ficamos com um total de dez pontos altos. Já na carreira onde trabalhamos com o ponto alto no sexto ponto, temos nove. Então, fiz aqui o primeiro ponto alto, no ponto correspondente que fica atrás do ponto alto, nós pulamos e a partir do próximo, cinco pontos baixos. Laça o fio, desce no ponto correspondente, laça e completa o ponto alto. Pula o ponto baixo correspondente que fica atrás do ponto alto, cinco pontos baixos. Laça o fio no sexto ponto correspondente, laça o fio em um ponto alto. Trabalhe desta forma até o final desta carreira. Como eu já disse pra vocês que as carreiras do lado avesso são apenas pontos baixos sobre pontos baixos, laçando a alcinha de trás, faça, então, esta carreira e a carreira do lado avesso, e eu volto pra darmos início à próxima carreira da parte da frente, onde temos o desenho do ponto. Completei as duas carreiras, já fiz a correntinha pra virar. Então, se na carreira anterior da parte da frente fizermos o ponto alto no sexto ponto, nesta vamos trabalhar no terceiro. Então, faça dois pontos baixos. Laça o fio e no terceiro ponto correspondente, um ponto alto. Pula o ponto baixo correspondente ao ponto alto que fizemos na parte da frente, e a partir do próximo, cinco pontos baixos. No sexto ponto, vamos fazer o ponto alto. Cinco pontos baixos. No sexto, um ponto alto. Sempre lembrando de pular o ponto correspondente que fica bem atrás do ponto alto. Cinco pontos baixos. Então, complete as 108 carreiras, sempre intercalando a sequência de pontos pra iniciar os pontos altos. Ora, iniciando o ponto alto no terceiro ponto, ora, iniciando no sexto. Pra facilitar a contagem de carreiras, tenha em mente o seguinte. Esta carreira, aonde o ponto baixo, a alcinha da frente fica mais sobressalente, te indica que temos aqui duas carreiras. Então, sempre conte esta carreira como dupla. Então, dois, quatro, seis, oito, dez, e assim até a carreira 108. Vou completar as minhas carreiras, e volto pra darmos sequência ao bico de acabamento. Completadas as 108 carreiras, temos a base do tapete diamante pronta. E observe que iniciamos o tapete com o ponto alto no sexto ponto, e finalizamos com ele também no sexto ponto. Desta forma, o tapete fica simétrico, independente do ponto de vista que você olha o tapete, seja da parte de baixo ou da parte superior. Agora, a carreira número 109, nós vamos trabalhar fazendo também pontos baixos, porém, laçando as duas alcinhas do ponto. Desta forma, ele vai ficar com uma base na parte superior exatamente igual a da base inferior. Então, vamos completar esta carreira sobrepondo pontos baixos sobre pontos baixos, porém, laçando as duas alcinhas do ponto. Completado o último ponto baixo, chegamos no primeiro dos quatro cantos do tapete. Faça três correntinhas, vira a peça, e neste mesmo ponto, faça o primeiro ponto da lateral. E na lateral, vamos trabalhar da seguinte forma. Onde nós temos o desenho do ponto, aqui que trabalhamos deste lado, na primeira alcinha, ele forma como se fosse um desnível do ponto. Então, vai trabalhar um ponto baixo aqui, e aqui na carreira onde o ponto fica com a alcinha da frente disponível, trabalhe outro ponto. Então, vai intercalando um ponto aqui, um ponto aqui no meio, um aqui, um no meio, um aqui, um no meio, por toda esta lateral, até chegar neste próximo cantinho. Então, vamos lá? E onde nós vamos fazer esse ponto aqui, onde fica o desnível, vai laçar, observe que aqui nós temos um ponto baixo, tá vendo? Então, vem aqui, e vai pegar as duas alcinhas do ponto, pra que o ponto fique na mesma direção deste anterior, ok? Vou aproximar um pouquinho mais a câmera, então, observe que eles ficam na mesma direção. Se eu fizer o ponto baixo abraçando o ponto baixo inteiro, observe que ele vai ficar em desnível. Olha, vai ficar um pra cima, outro mais pra baixo. E aí, não fica legal. Então, venha no meio do ponto baixo, ó, pegando as duas alcinhas do ponto, e faz o ponto baixo. No próximo, é bem no meio, faz o ponto baixo. Onde temos esse desnível, laça as duas alcinhas do ponto, e faz o ponto baixo. Quando chega aqui, tem um buraquinho já aqui, tá vendo? Que é o ponto que faz esse desenho aqui, é bem no meio do ponto. Do outro lado, ó, você vai estar bem no meio do ponto, que é da mesma forma que estamos trabalhando nesse desnível aqui. Então, vai trabalhando desta forma, sobrepondo um ponto baixo para cada ponto, até chegar no próximo canto, onde eu volto com vocês. Onde completei aqui o último ponto desta lateral, faça três correntinhas. Vira o trabalho, que fica mais fácil pra executar. E aqui, no mesmo ponto, vamos iniciar o primeiro ponto da parte inferior. E lembre que quando nós iniciamos, fizemos os pontos baixos na terceira alcinha. Então, sobraram estas duas alcinhas da correntinha. É nela que nós vamos trabalhar os pontos baixos. Então, siga fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base da carreira anterior, laçando as duas alcinhas da correntinha inicial, até chegar no próximo canto, onde eu volto com vocês. Completado o último ponto da parte superior, chegamos no terceiro canto, faça três correntinhas e um ponto baixo no mesmo ponto que fizemos o último desta parte superior, que será o primeiro da lateral. Vire a peça e faça nesta lateral a mesma sequência de pontos que fizemos do lado de cá. E eu encontro com vocês neste quarto canto, onde vamos finalizar esta carreira ao redor da base e darmos início à próxima. Completado o último ponto baixo desta lateral, finalize com ponto alto deitado. Laça o fio, as duas alcinhas do primeiro ponto baixo e complete um ponto alto. Alonga um pouquinho o fio, abraçando o ponto alto deitado, faça um ponto baixo, uma correntinha, que vai formar assim um ponto alto. E quatro correntinhas de intervalo. Laça o fio e nesse mesmo intervalo, um ponto alto. Formamos assim o primeiro V, com um ponto alto, quatro correntinhas de intervalo, mais um ponto alto. Agora, vamos formar um V, porém, com uma sequência de pontos diferente. Laça o fio, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Formamos o segundo V. Agora, vamos duplicar esse V aqui deste lado. Laça o fio, um ponto alto, quatro correntinhas e finaliza com um ponto alto. Conta um, dois, no terceiro, prende com um ponto baixo. Todos os cantos vão ter esta sequência de pontos, ou seja, um V, composto por um ponto alto, quatro correntinhas, um ponto alto. Em seguida, cem correntinhas de separação entre esse Vzinho e o segundo. Forme o V com um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Cem correntinhas de separação, mais um V, igual o primeiro que fizemos. Um ponto alto, quatro correntinhas, um ponto alto. Um ponto alto, pula dois pontos de base, um ponto baixo. Agora, para a parte superior, faça três correntinhas. Pula um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Três correntinhas, pula um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Três correntinhas, pula um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Laça o fio, pula um, dois, no terceiro, vamos formar um V. Um ponto alto, quatro correntinhas, e um ponto alto. Sem correntinhas de separação, pula um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Então, na parte superior, nós vamos ter três alcinhas de três correntinhas, pulando sempre dois de base. No terceiro, fazendo um ponto baixo. Completadas as três alcinhas, sem correntinha de separação, pula dois de base. No terceiro, vamos formar o V, com um ponto alto, quatro correntinhas, um ponto alto, pula dois de base, e termina com um ponto baixo. Vamos seguir esta sequência até chegar no próximo canto. Então, vamos lá. Três correntinhas, pula um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Um ponto baixo, formamos assim a primeira alcinha. Três correntinhas, pula dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Completamos a segunda alça, três correntinhas, pula dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Temos as três alcinhas, agora vamos formar o V. Laça o fio, pula um, dois, no terceiro, um ponto alto, quatro correntinhas. E mais um ponto alto. Completou o V, conte dois pontos, no terceiro, um ponto baixo. O próximo. Três correntinhas, pula dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Mais três correntinhas para a segunda alça, pula dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Terceira alça, três correntinhas, pula dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Vamos formar o V. Laça o fio, pula um, dois, no terceiro, um ponto alto, quatro correntinhas, e um ponto alto. Completou o V, pula dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Chegamos próximo do canto, vamos seguir a mesma sequência. Três correntinhas para formar a primeira alça, pula dois de base, no próximo, um ponto baixo. Três correntinhas, pula dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Três correntinhas, pula dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Agora, vamos formar o V, só que no canto é dobrado, então, vamos fazer a sequência de pontos que fizemos neste primeiro. Laça o fio, pula dois de base, chegando no canto, faça um ponto alto, quatro correntinhas, um ponto alto. Formamos, assim, o primeiro V. Agora, vamos formar um V, porém, com uma sequência de pontos diferente. Laça o fio, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Agora, vamos formar o V, com um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto. Ficando, assim, o segundo canto. Nas laterais, nós vamos fazer uma sequência um pouquinho diferente de pontos. Isso porque eu não quero que a lateral fique embabadada, tá bem? Então, vamos lá. Saindo do canto, pule um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Três correntinhas. Pula três de base, no quarto, um ponto baixo. Para a segunda alça, três correntinhas. Pula três de base, no quarto, um ponto baixo. Três correntinhas. Pula três de base, no quarto, um ponto baixo. Agora, vamos formar o V. Vamos pular dois de base, no terceiro, faça um ponto alto, quatro correntinhas. Pula três de base, no terceiro, um ponto baixo. E complete pulando dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Ficando assim. Saindo do V, três correntinhas. Pula um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Para a segunda alça, três correntinhas. Pula três de base, no quarto, um ponto baixo. E para a terceira alça, três correntinhas. Pula três de base, no quarto, um ponto baixo. Fizemos as três alças. Agora, vamos formar o V. Pula dois de base, no terceiro, um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto alto. Para finalizar, pula dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Saindo do V, três correntinhas. Pula três de base, no quarto, um ponto baixo. Segunda alça, três correntinhas. Pula três de base, no quarto, um ponto baixo. Três correntinhas. Pula três de base, no quarto, um ponto baixo. Completamos as três alças. Agora, vamos formar o V. Laça o fio, pula dois de base, no terceiro, um ponto alto. Quatro correntinhas. Um ponto alto. Para finalizar, pula dois de base, no terceiro, um ponto baixo. E siga esta sequência até chegar no terceiro canto, onde eu volto com vocês. Completada a lateral, temos um total de cinco Vs. Finalizei aqui com as três alcinhas. E sobraram três pontos. No quarto, que é o canto, faça um ponto alto. Quatro correntinhas e um ponto alto. Formamos, assim, o primeiro V. Para o segundo, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E finaliza com o V, com um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto. Como chegamos na parte inferior, pula um, dois, no terceiro, um ponto baixo. E agora, repita. Na parte inferior, a mesma sequência de pontos que fizemos na superior. E nesta lateral, a mesma sequência de pontos que fizemos nesta. Vou completar esta sequência e encontro com vocês neste primeiro canto. E finaliza esta carreira com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, logo acima do ponto baixo. Alonga o fio, vá para o intervalo de quatro correntinhas, faça um ponto baixo e uma correntinha que faz a vez de um ponto alto. Laça o fio e mais oito pontos altos. Que somados com esse primeiro, teremos um total de nove. Laça o fio e neste V, no intervalo de uma correntinha, faça V sobre V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laça o fio e neste intervalo de quatro correntinhas, faça nove pontos altos. E um ponto baixo na próxima alcinha. Após o ponto baixo, faça três correntinhas, vá para a próxima alcinha e prenda com um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo na próxima alça. Laça o fio, no intervalo de quatro correntinhas desse V, nove pontos altos. E um ponto baixo na próxima alcinha. Três correntinhas e um ponto baixo na próxima alcinha. Três correntinhas e um ponto baixo na próxima alça. Chegando no próximo V, no intervalo de quatro correntinhas, nove pontos altos. E um ponto baixo na próxima alcinha. Três correntinhas, três correntinhas, vá para a próxima alcinha e um ponto baixo, mais três correntinhas e um ponto baixo na próxima alça. Chegando no último V da parte superior, no intervalo de quatro correntinhas, nove pontos altos. Três correntinhas e um ponto baixo na próxima alcinha. Três correntinhas e um ponto baixo na próxima alcinha. Três correntinhas e um ponto baixo na próxima alcinha. Chegando no canto, vamos repetir a mesma sequência de pontos que fizemos neste daqui. Laça o fio, nesse primeiro intervalo de quatro correntinhas, nove pontos altos. Completado os nove pontos altos, laça o fio. No próximo intervalo de uma correntinha do V central, faça V sobre V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laça o fio. E neste próximo intervalo de quatro correntinhas, nove pontos altos. E um ponto baixo na primeira alcinha de três correntinhas. A partir daqui, vamos repetir a mesma sequência que fizemos aqui, ou seja, em todos os Vzinhos, tanto das laterais como da parte superior, a mesma sequência que fizemos nestes três. Ou seja, nove pontos altos em cada um deles. E entre eles, duas alcinhas de três correntinhas. Já nos cantos, a mesma sequência que fizemos nestes dois. Vou completar esta carreira e volto pra darmos início à próxima. E finalizo esta carreira com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, logo acima do ponto baixo. Três correntinhas, que fazem a vez de um ponto alto, mais três. Conte uma, duas, três. Na quarta correntinha, um ponto baixo. Simulamos aqui um ponto alto com um picô. Agora, vamos trabalhar nos próximos sete pontos altos, uma sequência de pontos altos seguidos de picô. E no último ponto alto, apenas ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos lá. O segundo ponto alto, um ponto alto, três correntinhas e forma o picô. Volta no ponto alto nestas duas alcinhas, laça o fio, passa por entre eles, um ponto baixo. Formamos assim o segundo ponto alto com picô. Laça o fio, laça o fio, vai para o próximo ponto e faz um ponto alto e um picô. No próximo, também, um ponto alto e um picô. Até completarmos oito pontos altos com picô. Completado o oitavo ponto alto com picô. No último, faça ponto alto sobre ponto alto. No vizinho central, no intervalo de uma correntinha, faça um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Na próxima sequência de nove pontos altos, vai repetir a mesma sequência que fizemos neste primeiro, ou seja, oito pontos altos seguidos de picô e no último, apenas um ponto alto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Completado a sequência de oito pontos altos com picô e o último não. Então, prenda com um ponto baixo na primeira alcinha de três correntinhas. E esta sequência que fizemos neste primeiro canto, vamos repetir nos próximos três. Saindo do canto, prendemos com o primeiro ponto baixo na primeira alcinha. Agora, faça três correntinhas e um ponto baixo na próxima alcinha. No vizinho, onde temos nove pontos altos, vamos fazer oito pontos altos seguidos de um picô e o último sem picô. Música 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 Completada a sequência de oito pontos altos com picô e o último não. Então, prenda com um ponto baixo na primeira alcinha de três correntinhas, três correntinhas e um ponto baixo na próxima alcinha de três correntinhas. A partir daqui, a partir daqui é uma sequência de repetições, onde em cada um dos vizinhos onde temos os nove pontos altos, vai repetir a mesma sequência que fizemos neste daqui. E nos três cantos, e nos três cantos, vou completar esta carreira e volto para darmos início à próxima. Ficando assim, a primeira carreira do bico rendado. Agora, vamos fazer a base para fazermos a próxima etapa e finaliza esta carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Alonga um pouquinho o fio, que agora vamos fazer um ponto baixíssimo em relevo, pego por trás. Então, traz a agulha aqui no meio, entre o ponto baixo e esse ponto alto representado pelas três correntinhas, e sai após dele pra trás. Desta forma, laça o fio, passa pela frente e completa o ponto baixíssimo. Ajusta, e agora, três correntinhas, que fazem a vez de um ponto alto, mais três de intervalo. Laça o fio, pula o próximo ponto, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. Passa a agulha antes dele, sai do outro lado, laça o fio, leve ele pra trás. Ficamos com três laçadinhas na agulha, completa o ponto alto. Três correntinhas, laça o fio, pula o próximo ponto alto, no outro, repete o ponto alto em relevo, pego por trás. Passa a agulha antes dele, sai do outro lado, laça o fio, leve ele pra trás. Ficamos com três laçadinhas na agulha, completa o ponto alto. Três correntinhas, e novamente, pulo o ponto alto seguinte, no outro, repete o ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, laça o fio, pulo o ponto alto seguinte, no próximo, faremos o último ponto alto em relevo, pego por trás. Ficando assim, cinco pontos altos em relevo, pego por trás, com quatro intervalinhos de três correntinhas. Agora, vamos para a parte central. Laça o fio, no primeiro ponto alto, faz um ponto alto em relevo, pego por trás. Uma correntinha, e no próximo, também. Ficando assim. Agora, vamos trabalhar neste motivo, o mesmo que trabalhamos neste daqui, só que no sentido inverso. Então, laça o fio, vem no primeiro ponto alto, e faz um ponto alto em relevo, pego por trás. Então, a parte central vai ficar assim, com dois pontos altos na sequência, uma correntinha, e mais dois pontos altos. Agora, vamos descer, faça três correntinhas, laça o fio, pulo o próximo ponto, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo o próximo ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, laça o fio, pulo o próximo, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. E agora, o último, três correntinhas, pulo o próximo, no último, um ponto alto em relevo, pego por trás. Todos os motivos dos cantos, vai ter esta sequência de pontos, onde ficamos com cinco pontos altos de um lado, com quatro intervalinhos de três correntinhas, cinco pontos altos do outro, também com quatro intervalinhos de três correntinhas, e no meio, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, vamos para a parte superior. Saindo do canto, laça o fio, vai pular esta alcinha de três correntinhas e vai direto pro primeiro ponto alto. Então, laça o fio por trás e completa aqui um ponto alto em relevo, pego por trás. Formamos aqui um V invertido, ok? Três correntinhas, laça o fio, pulo o próximo ponto alto, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, laça o fio, pulo o próximo, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, laça o fio, pulo o próximo, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, laça o fio, pulo um ponto no último, um ponto alto em relevo, pego por trás. Ficamos, então, com cinco pontos altos e quatro intervalinhos de três correntinhas. Saindo de um motivo para o outro, laça o fio, pulo o intervalo de três correntinhas e vai direto pro primeiro ponto alto e faz um ponto alto em relevo, pego por trás. Formando novamente aqui um V invertido. Três correntinhas, laça o fio, pulo um ponto no próximo, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, laça o fio, pulo um ponto no próximo, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo o próximo, no outro, repete um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo um ponto alto no último, um ponto alto em relevo, pego por trás. A partir daqui, é uma sequência de repetições, onde nos próximos três cantos vai repetir a mesma sequência que fizemos neste primeiro. E nos demais motivos, tanto das laterais como da parte inferior, a mesma sequência que fizemos nestes dois. Saindo do canto, seja para a parte superior ou inferior, ou para as laterais, trabalhamos um ponto alto em relevo, pego por trás no primeiro ponto alto, pulando o intervalo de três correntinhas e sem intervalos de correntinha. Formando assim um V invertido. Completa a sequência no motivo seguinte e saindo de um para o outro também. Faz um ponto alto em relevo, pego por trás no primeiro ponto alto e pulo o intervalo de três correntinhas. Saindo da parte superior ou inferior, ou das laterais para o canto, vai fazer a mesma coisa. Sai do último ponto alto em relevo do último motivo, indo para o canto, pulo o intervalo de três correntinhas, vai pro primeiro ponto alto, forma o ponto alto em relevo, pego por trás, e o V invertido sem intervalo de correntinha, exatamente como temos aqui. Completado o último ponto alto do último motivo, alonga o fio, pode cortar. Eu sempre corto o fio com um pedaço grande pra que a gente possa fazer um acabamento perfeito. Alonga o fio. Passa na agulha de tapeçaria. E aqui no início nós temos seis correntinhas, três que faz a vez de um ponto alto e três de intervalo. Conte um, dois, três, na quarta correntinha vai passar pelas duas alcinhas da correntinha e leva o fio. Vem no último ponto alto, laça as duas alcinhas do ponto alto, vem na correntinha anterior, nós fizemos na quarta, tá vendo? Vem na terceira, laça a alcinha de trás e passa a agulha. Formamos aqui o V invertido, vira a peça, eu vou trazer o fio aqui pra base deste motivo. Um passe por entre o ponto. Não puxe muito pra que não fique repuxado, ok? E agora eu vou passar por entre alguns pontos até chegar no meio. Chegou no meio, traz o fio pra frente, solta da agulha, divida ao meio. O Maxcolor tem seis cabinhos, vamos ficar com três de cada lado. Uma das metades devolve pra agulha. Aqui embaixo, onde formamos os nove pontos altos, temos as correntinhas. Vem na correntinha, pega uma das alcinhas da correntinha e passa o fio. Dê três nozinhos. Devolva essa metade pra agulha. Sempre observa se está na mesma direção. Ajusta o fio. Opa, não passei. Ajusta o fio. Então, eu vou cortar um pouquinho, porque tá muito grande. E agora passe por entre os demais pontos. E eu vou trazer um pouquinho mais aqui embaixo, ó. Onde eu fiz o ponto baixo. E traz o fio. Aqui tá o nozinho, tá vendo? Quando a gente puxa, ele esconde o nozinho por baixo do motivo central. Aqui pode cortar. Sempre deixando um pedacinho. E aqui vamos aplicar a cola plano. E é só aguardar o tempo de secagem da cola. E para a segunda camada do barrado rendado, vou utilizar o Maxcolor branco. Faço o nó inicial. Você pode iniciar em qualquer um dos Vs invertidos. Eu vou iniciar por este daqui, porque daí já fazemos a parte superior, o canto e a lateral. Como é uma sequência de repetições, vocês vão seguir a partir das orientações que eu vou dar pra vocês por toda a carreira. Então, vamos lá. Aqui onde temos o V invertido, vamos fazer um V composto por um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto alto. Ficando assim. Vai para o próximo intervalo de três correntinhas e faça um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo intervalo de três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo intervalo, um ponto baixo. E mais três correntinhas. No próximo intervalo, um ponto baixo. Chegamos próximo do canto. Temos o V invertido. O que vamos fazer? Um V. Com um ponto alto. Quando nós saímos do intervalo de três alcinhas, de três correntinhas, para o V, não fazemos nenhuma correntinha de separação. Então, fiz aqui o primeiro ponto alto. Quatro correntinhas. Três correntinhas. E mais um ponto alto. Prende no próximo intervalo de três correntinhas com um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo no próximo intervalo. Três correntinhas. Prende no próximo intervalo com um ponto baixo. Três correntinhas. E um ponto baixo no próximo intervalo. Agora, vamos fazer o canto. No primeiro ponto alto, vamos fazer o V. Então, laça o fio, um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto alto. Laça o fio. Aqui no meio, onde nós temos uma correntinha e um ponto alto, vamos fazer o V. Com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Deixa eu ajustar esse ponto alto aqui, que ele ficou tortinho. Pronto. E agora, novamente, vamos repetir este V. Então, laça o fio, neste próximo ponto alto, um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto. E prende no próximo intervalo de três correntinhas com um ponto baixo. Em todos os cantos, vai ter esta sequência de pontos. Ou seja, no primeiro ponto alto, desta sequência de quatro que temos aqui, vamos fazer um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto. O primeiro V. Sem correntinha de separação, vai para o intervalo de uma correntinha que fica entre esses dois pontos altos e faz um V. Com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. O próximo V, vamos fazer no quarto ponto alto. Com um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto e prende no primeiro intervalo com um ponto baixo. E seguimos para a lateral. Três correntinhas, um ponto baixo no próximo intervalo de correntinha, três correntinhas, um ponto baixo no próximo intervalo, três correntinhas e um ponto baixo no próximo intervalo. Chegamos no V invertido, faça um V com um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto. E prende com um ponto baixo no primeiro intervalo de três correntinhas. Como eu disse anteriormente, a partir daqui é uma sequência de repetições. Onde temos o V invertido entre os motivos, tanto da parte superior quanto inferior e nas laterais. Vai fazer a sequência de pontos que fizemos nesses daqui e nos cantos, a mesma sequência que fizemos aqui. Vou completar esta carreira, volto para finalizarmos e darmos início à próxima. E finaliza com um ponto baixíssimo. Vá para o intervalo de quatro correntinhas. Antes, alonga um pouquinho o fio. Eu já vou esconder esse fiozinho inicial, faça um ponto baixo, ou uma correntinha, que vai fazer a vez de um ponto alto, e mais oito. E temos um total de nove pontos altos. Vá para o próximo intervalo de três correntinhas e faça um ponto baixo. Já vou cortar esse fiozinho aqui que está sobrando. E duas alcinhas de três correntinhas. A primeira prende na próxima com ponto baixo. E a segunda na próxima. Laça o fio. No próximo V, nove pontos altos. Completado os nove pontos altos, prende na próxima alcinha com um ponto baixo. E na sequência, duas alcinhas de três correntinhas. A primeira prende nesta alcinha com um ponto baixo. E a segunda nesta. E chegamos no canto. No primeiro V, nove pontos altos. No meio do V central, faça V sobre V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E no próximo Vzinho, nove pontos altos. E prende com um ponto baixo na primeira alcinha da lateral. Estou explicando um pouco mais rápido, isso porque nós já repetimos a sequência nesta primeira parte do barrado. Vou completar esta carreira e volto pra finalizarmos e darmos início à próxima. E finaliza com um ponto baixíssimo na primeira correntinha após o ponto baixo. Soba três correntinhas, que fazem a vez de um ponto alto, mais duas. Volta na terceira correntinha e faça um ponto baixo. Formando assim, um picô. E simulamos um ponto alto com picô. Laça o fio, vá para o próximo ponto alto e faça um ponto alto e um picô. No próximo, um ponto alto e um picô. E trabalhe desta forma até termos um total de oito pontos altos com picô. Completado o oitavo ponto alto com picô. O último, o último, fazemos sem o picô. E prende no próximo intervalo de correntinhas com um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo no próximo intervalo de correntinhas. Neste próximo vezinho, onde temos nove pontos altos, faça a mesma sequência de pontos que fizemos neste primeiro. No próximo, completado a sequência de oito pontos altos com picô e um sem, vá para o próximo intervalo de três correntinhas e faça um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo no próximo intervalo de correntinhas. E chegamos no canto. No primeiro vezinho, onde temos os nove pontos altos, faremos oito pontos altos com picô e um sem. No V central, faça V sobre V e mais oito pontos altos com picô e um sem. No V central, faça V e mais oito pontos altos com picô e um sem. No V central, faça V e mais oito pontos altos. No V central, faça V e mais oito pontos altos com picô e um sem. No V central, faça V e mais oito pontos altos com picô e um sem. Completada a sequência de pontos, na primeira alcinha da lateral, faça um ponto baixo, três correntinhas, e na próxima alcinha, um ponto baixo. A partir daqui, é uma sequência de repetições, onde em cada um dos Vs, onde temos os nove pontos altos, tanto da parte superior quanto inferior e laterais, faça a mesma sequência de pontos que fizemos nestes dois, e nos demais cantos, a mesma sequência que fizemos neste daqui. Vou completar esta carreira, volto para finalizarmos e darmos início à próxima. E finalize com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Faça um ponto baixíssimo em relevo, pego por trás. Suba seis correntinhas, três que fazem a vez de um ponto alto, e mais três de intervalo. Laça o fio, pulo o primeiro ponto, no próximo, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, laça o fio, pulo o próximo ponto, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo o próximo ponto, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo um ponto no próximo, que é o último, um ponto alto em relevo, pego por trás. Laça o fio, pulo o intervalo de três correntinhas, vá para o próximo ponto alto, que é o primeiro deste motivo, e faço um ponto alto em relevo, pego por trás. Formando assim, o V invertido. Três correntinhas, pulo o próximo ponto, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo o próximo ponto, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo o próximo ponto, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo o próximo ponto alto, no último, um ponto alto em relevo, pego por trás. Pulo o intervalo de três correntinhas, vá para o primeiro ponto alto e faça um ponto alto em relevo, pego por trás. Formando assim, o V invertido. Três correntinhas, pulo o próximo ponto, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo o próximo ponto, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo o próximo ponto, no outro, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo o próximo ponto, no último, faça o ponto alto em relevo, pego por trás. Laça o fio, deixa eu ajustar a peça. Chegando aqui no V central, no primeiro ponto, faço um ponto alto em relevo, pego por trás. Uma correntinha, e no próximo, mais um ponto alto em relevo, pego por trás. Chegando no próximo motivo, vamos fazer a mesma sequência que fizemos neste, porém, no sentido inverso. Laça o fio, no primeiro ponto alto, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo um ponto alto em relevo, pego por trás. Três correntinhas, pulo um ponto alto, no último, um ponto alto em relevo, pego por trás. Saindo do canto, laça o fio, pulo o intervalo de três correntinhas, vá pro primeiro ponto alto, e faça um ponto alto em relevo, pego por trás, formando assim o V invertido. A partir daqui, faça a mesma sequência de pontos que fizemos nos demais, por toda a volta. Ao final desta carreira, corte o fio e faça o acabamento invisível que eu ensinei ao final da primeira camada do barrado, e eu volto pra darmos sequência à terceira camada do barrado rendado. Para a última camada do barrado rendado, voltamos com o Maxcolor Gema, faço o nó inicial. Essas próximas três carreiras são exatamente iguais à que fizemos com o Maxcolor Branco, que é a carreira anterior. Vou iniciar aqui, bem no canto, onde temos o V invertido, faça um V, composto por um ponto alto, quatro correntinhas, e um ponto alto. E prende com um ponto baixo no primeiro intervalo de três correntinhas. E agora, uma sequência de três alças, de três correntinhas. A primeira prende no próximo intervalo com um ponto baixo. A segunda no outro. E a terceira no último intervalo de três correntinhas. Laça o fio, no primeiro ponto alto, um V com um ponto alto, quatro correntinhas, e um ponto alto. Laça o fio, no primeiro ponto alto, um V com um ponto alto, quatro correntinhas, e um ponto alto. Laça o fio, neste intervalo de uma correntinha que fica entre esses dois pontos altos, vamos formar o V central, que é um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Laça o fio, e no último ponto alto, formamos um V. Com um ponto alto, quatro correntinhas, e um ponto alto. E prende com um ponto baixo no primeiro intervalo de três correntinhas. Uma sequência de três alcinhas, de três correntinhas. A primeira no próximo intervalo, prende com um ponto baixo. A segunda no próximo intervalo, com um ponto baixo. E a terceira no próximo intervalo, com um ponto baixo. Laça o fio, no V invertido, formamos um V com um ponto alto, quatro correntinhas, e um ponto alto. Prende no primeiro intervalo, com um ponto baixo. A primeira alça com um ponto baixo no próximo intervalo. A segunda no próximo intervalo, com um ponto baixo. E a terceira no próximo intervalo, com um ponto baixo. Repita esta sequência que fizemos até aqui, por toda a volta. Vou completar esta carreira, e volto pra fazermos a próxima. E finalize com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Alonga um pouquinho o fio, vá para o intervalo de quatro correntinhas, e faça um ponto baixo, uma correntinha, que vai substituir um ponto alto. E mais oito pontos altos. Com nove pontos altos, vá para o próximo intervalo de três correntinhas, e faça um ponto baixo. Vou ajustar aqui esse fiozinho, e vou cortar o excesso. E uma sequência de duas alcinhas de três correntinhas. A primeira, prenda no próximo intervalo de três correntinhas com um ponto baixo, e a segunda, com um ponto baixo, no próximo. Laça o fio, e aqui no canto, neste primeiro Vzinho, vamos fazer nove pontos altos. Completados nove pontos altos, vamos para o intervalo de uma correntinha do V central, e fazemos mais um Vzinho, com um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. No próximo V, no intervalo de quatro correntinhas, nove pontos altos. Completados nove pontos altos, prende com um ponto baixo, no primeiro intervalinho de três correntinhas. Formando assim, a sequência de pontos do canto, que é a sequência que você vai repetir nos demais. Saindo do canto, duas alcinhas de três correntinhas. A primeira, prende no primeiro intervalo com um ponto baixo, e a segunda, no próximo intervalo de três correntinhas com um ponto baixo. Laça o fio, e no intervalo do Vzinho seguinte, nove pontos altos. Completados nove pontos altos, prende com um ponto baixo no próximo intervalo de três correntinhas, e duas alcinhas de três correntinhas. A primeira, prende na primeira alcinha com um ponto baixo, e a segunda, na próxima alcinha, também com um ponto baixo. A partir daqui, siga a mesma sequência que fizemos até então, por toda a volta. Eu tô explicando um pouquinho, mas rapidinho, porque já fizemos essa sequência nos demais. Então, é só pra relembrar mesmo, tá bom? Vou completar esta carreira, volto pra finalizarmos, e damos sequência à próxima. E finalize com um ponto baixíssimo na primeira correntinha após o ponto baixo. Suba três correntinhas, que fazem a vez de ponto alto, e mais três. Volta na quarta correntinha e forme o picô. Laça o fio, e nos próximos sete pontos altos, faça um ponto alto seguido de um picô. E no último ponto alto, um ponto alto sem picô. Um ponto baixo na primeira alcinha de três correntinhas, três correntinhas. Formo o picô, voltando no ponto baixo, laçando as duas alcinhas do ponto. E um ponto baixo na próxima alcinha de três correntinhas, ficando assim. Agora, vamos para o canto. Saindo da última alcinha, laça o fio, e faça uma sequência de oito pontos altos com picô. Música 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 E finaliza com um ponto alto no último ponto alto. Um ponto alto sem o picô, laça o fio, vá para o intervalo de uma correntinha neste V central e faça um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laça o fio e agora uma sequência de oito pontos altos seguidos de um picô e no último um ponto alto simples. E um ponto baixo na primeira alcinha de três correntinhas. Três correntinhas, forma o picô, voltando no ponto baixo, laçando as duas alcinhas do ponto, um ponto baixo e prende com um ponto baixo na próxima alcinha de três correntinhas. Laça o fio e oito pontos altos seguidos de um picô e um simples. Música 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 Próxima alcinha com um ponto baixo, forma um picô... E um ponto baixo na próxima alcinha de três correntinhas. E repita a sequência que fizemos até aqui por toda a volta. Completado o último picô, um ponto baixo na última alcinha, alonga o fio e corta. Alonga o restante do fio, passa na agulha de tapeçaria. Vamos vir aqui na terceira correntinha, levar o fio, passar aqui no ponto baixo que acabamos de fazer, pegar as duas alcinhas do ponto... Ajustar... Ajustar... E fechar. Vira a peça e eu vou trazer o fio pra esta base aqui, ok? Vou caminhar por entre o ponto... Música Não puxe aqui pra que não fique repuxado, ok? E vai caminhando até chegar na base. Leve o fio aqui no meio, vou virar um pouquinho pra ficar mais fácil. Chegando aqui no meio, pode tirar o fio da agulha, divida o meio, o Maxcolor tem seis cabinhos, vamos ficar com três de cada lado. Uma das metades devolve na agulha. E aqui abaixo dos pontos altos, temos a correntinha na qual fizemos os pontos. Pegue uma das alcinhas, passe a agulha com o fio, dê três nozinhos. Devolve a outra metade pra agulha e passe nos outros pontos até chegar na base do ponto baixo. O fiozinho e o nozinho estão aqui, é só puxar... Que ele esconde por debaixo dos pontos. Corto o excesso de fio, sempre deixando uma pontinha e sele com a cola pano. E observe que eu carrego o fio pra cima do ponto que tem a mesma cor, eu não deixo ele ficar sobressalente a cor branca. E é só aguardar o tempo de secagem da cola. Antes de finalizar a videoaula, quero passar algumas informações pra vocês. Esta peça mede 75 cm de comprimento por 57 de largura. Para fazer uma peça maior no comprimento, é necessário que você faça carreiras em múltiplos de 18, para que o bico de acabamento dê certinho, assim como eu expliquei pra vocês. Caso opte também por fazer maior na largura, tem que ter em mente que este ponto é múltiplo de 6 mais 5 no final. Porém, o bico de acabamento para a parte superior e inferior é de 15 pontos. E aqui finalizo esta videoaula feita com todo o meu carinho pra vocês. Espero que tenham gostado e que consigam fazer. Dúvidas, por favor, me chame nas redes sociais que terei o maior prazer em ajudar. Fazendo a peça, por favor, me marquem para que eu possa tanto conhecer o trabalho de vocês como divulgá-lo. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esta videoaula com seus amigos, nos grupos aos quais vocês fazem parte, assim eu ajudo vocês e vocês me ajudam a manter e crescer com o canal e ter a oportunidade de trazer mais videoaulas para vocês. Me sigam nas redes sociais, um beijo carinhoso e até a próxima videoaula. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri